The Umbrella Academy chegou na Netflix em 2019 de modo tímido, com os adoradores e outros super por dentro dessa série que é baseada num HQ. A segunda temporada dos Meninos Super Notados e Poderosos chegou na Netflix no dia 31 de julho e muita gente maratonou, se tornou uma das mais preferidas séries do streaming. Para quem assistiu, trago as principais revelações dessa segunda temporada e curiosidades, então chega aqui no Vale. Olá, 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 olá meus valenses, Rick aqui quem vos fala. Galera, o que foi a segunda temporada de The Umbrella Academy, hein? Nossa Senhora, que desde seu trailer lançado semana antes, disse tudo pra quem veio. Para começar, você precisa saber que The Umbrella Academy é uma adaptação dos quadrinhos lançada em 2007, escrita por Gerard Way. Para quem não conhece, a banda é My Chemical Romance, ele é o vocalista principal da banda que, ó, que vozeirão, gente. Vocês precisam ver, principalmente Helena, escutem aí. Ilustrada também pelo brasileiro Gabriel Ba. A HQ ganhou, inclusive, o prêmio Eisner de melhor minissérie de 2008. Vou ser. Melhor mesmo vai ser o seu joinha aqui, que você pode dar neste vídeo. E meu maior prêmio aqui é ganhar a sua inscrição para ter você sempre aqui comigo. Durante a temporada, tivemos uma grande surpresa de uma personagem foda. A Laila, interpretada pela linda atriz Rituária. O nome dela é esse mesmo, tá? Foi revelado que Laila é, na verdade, a filha adotiva de Handler, colocada no mesmo hospital psiquiátrico de Diego para se infiltrar na família Hargreeves. Mas é só no último episódio que todo o poder de Laila e sua natureza é revelada. Que galera, isso é danada. Laila é uma das 43 crianças especiais nascidas em 1º de outubro de 1989. As características de seu poder é que se destaca de todos os outros. Ela tem a capacidade de espelhar os poderes dos outros, mas apenas um de cada vez. Que ela dá uma surrada em todo mundo, gente. Essa revelação explica porque Handler escolheu se envolver pessoalmente com o assassinato dos pais de Laila e depois falsificar a papelada. No fim, Laila acaba pegando uma pasta da comissão e vai parar em um tempo que não foi explicado na série. Mas que deve ser, provavelmente, ser explorado aí na 3ª temporada. Na 1ª temporada de Umbrella Academy, vimos 5 tentando controlar o poder de teletransporte por anos. Ele até então só havia viajado no tempo, tipo, umas 3 vezes. Na 1ª, ele acidentalmente caiu em um futuro pós-apocalipse, onde ficou preso lá por 45 anos. Ele cita isso constantemente. E na 2ª, usou seus poderes para deixar a comissão e viajar de volta a 2019, para parar o apocalipse. Mas ignorou a equação e acabou preso no corpo do garoto de 13 anos que ele é. Na 3ª, ele conseguiu transportar a si mesmo e todos ao mesmo tempo. Naquela cena final ali, daquela 1ª temporada. E acabou, sem querer, espalhando todos os irmãos, irmãos, né? Por diferentes décadas dos anos 1960. Prestes a morrer, nessa 2ª temporada, ele lembra de um conselho de seu pai que dizia para ele começar pequeno, conseguindo se teletransportar por alguns segundos, antes de seus irmãos serem mortos. Isso cria totalmente outras possibilidades para que 5, na próxima temporada, já que ele agora pode voltar no tempo, né? Com consciência e ter uma... se bem que ele tem agora uma nova arma no seu arsenal. Os Hargreaves são alvos da comissão desde a 1ª temporada, quando os assassinos, Hanzel e Tcha-Tcha, foram enviados para impedir que 5 impedisse o apocalipse. Tcha-Tcha foi morta, vocês lembram disso, e Hanzel se aposentou da comissão e viveu felizes 20 anos com o amor de sua vida, Agnes, antes de ser morto ali no início da 2ª temporada. No entanto, não demorou muito para que a comissão votasse a perseguir a Umbrella Academy sobre liderança de Handler, que votou dos mortos, assim ó, do nada, assim. A comissão ainda deve votar série, tenho fé nisso, numa possível 3ª temporada, até porque ela deixou várias pontas soltas assim, que precisam ser juntadas mesmo na 3ª, né? Mas pelo menos os irmãos, por enquanto, não precisam mais se preocupar com os assassinos, né? Que ficavam o tempo todo atrás deles, pra poder matá-los. E para a maior surpresa, o fim da 2ª temporada se conectou aos quadrinhos. Gente, isso é tão bom quando isso acontece. Ao apresentar a Sparrow Academy, composta por outro grupo de crianças especiais, no livro, Sparrow, ela consiste em 6 super-humanos em uma caixa. Como bem, desta vez, não reconhece os integrantes da Umbrella Academy, é provável que a história da série vá seguir os quadrinhos desta vez, né? E trazer novos nomes ao elenco, como foi mostrado bem no finalzinho aí da 2ª temporada. A série finalmente começa a responder perguntas que a gente fazia desde a 1ª temporada, e quem é que não lembra, né? Por exemplo, assim, tipo, e os outros bebês nascidos naquele dia, naquele momento? Será que são esses que apareceram agora, na 2ª temporada? Os irmãos da Umbrella Academy não estão mais sozinhos no mundo? Deve ter um monte por aí, né, gente? Então, em uma possível 3ª temporada, a Umbrella Academy precisará lutar contra ou ao lado deste novo grupo de super-humanos que apareceram aí, que me parece ter uma melhor relação com o Reginald Hagrid, né? Que, pelo visto, são os novos queridinhos dele, né? Eu só sei que você precisa ativar o sininho para mais surpresas que o Vale dos Nerds te traz, e me conta o que você achou, menino, desta 2ª temporada de The Umbrella Academy, que foi, assim, tipo, qual foi o teu melhor momento dessa série, qual é a melhor cena, o que é que você destaca, conta pra mim, conta aí, vai! Então, até a próxima, meus valências, e um grande beijo, um grande abraço, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus